Os instrutores das bases do SAMU da região estão reunidos no auditório do Largo da Liberdade em Pato Branco. Eles participam do curso de formação de instrutores do Núcleo de Formação de Educação Itinerante do Sudoeste. O médico André Morrone é coordenador do núcleo. Esse encontro aqui é para a gente formar novos instrutores no nosso Núcleo de Educação Itinerante, que tem como objetivo e missão principal levar o conhecimento em urgência e emergência para os 42 municípios do Sudoeste do Paraná. Então, com esse encontro, a gente consegue uniformizar os nossos conhecimentos, formar esses instrutores que vão na linha de frente, nas UPAs, nos municípios, nas nossas equipes do SAMU, capacitando toda a rede de urgência e emergência do Sudoeste do Paraná. Daiane Soares é da base do SAMU de Chopinzinho e acha que as instruções são muito importantes. Foi de grande valia, porque é um serviço novo, a gente está há sete anos, e a gente vê a questão da evolução. E, com certeza, é diante de todo esse treinamento que a gente teve. Se a gente não tivesse tido esses encontros, esses treinamentos, passar por esses perrengues de ser avaliado, porque a sensação de ser avaliado, ela é sempre... acaba deixando a gente com as borboletas na barriga. Então, a gente não teria evoluído tanto quanto profissionais. E, consequentemente, a evolução do profissional leva a resposta lá no atendimento à vítima. Sempre a gente vai estar conseguindo atender o paciente de forma melhor. A sinalização em locais de atendimentos é muito importante. Esse foi o tema abordado no encontro pelo instrutor Gerson, da base do SAMU de Pato Branco. Não ter aquela visão de túnel, chegar e focar simplesmente na situação que o paciente está aí direto nele, e esquecer alguma situação que pode colocar a tua segurança, a segurança da tua equipe em risco. Certo? Então, isso é muito importante. A gente tem que trabalhar sempre nesses detalhes, sempre estar reavaliando. A partir do momento, mesmo que tenha sido feita uma sinalização adequada, é importante que, assim que possível, seja feita uma nova reavaliação. Se for necessário alguma alteração na sinalização, tem que ser feito para garantir a segurança de todos no local. As instruções que ocorrem periodicamente podem ser vitais no atendimento e salvar vidas. Todo esse conhecimento vai influenciar diretamente na assistência do paciente. Então, essa rapidez dessas manobras, desse conhecimento e essa aplicação na vida prática é que vai realmente colocar esse paciente em uma situação muito melhor e chegar melhor atendido nos hospitais e ter uma chance de sobrevida muito boa.